Louvado seja Deus, que Deus te abençoe poderosamente Seja sempre generoso em suas ações Seja generoso em tudo que você fizer A generosidade é uma ferramenta para o seu crescimento E esse crescimento é no nível físico, emocional, financeiro e espiritual Seja generoso, é o título da confissão diária do dia de hoje Que Deus te abençoe, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o pastor Rodrigo Barbosa Todos os dias um versículo bíblico para abençoar a sua vida Fique comigo, porque no final desse vídeo é um vídeo muito rápido Estarei profetizando bênçãos a favor da sua vida Serei generoso, porque o nosso Deus nos ensina, né? Nos ensina a ser generosos Você é generoso a favor da tua vida E profetizarei bênçãos na área que você mais necessita Amém? O versículo de hoje se encontra em 2 Coríntios 9, do versículo 7 ao 10 Que diz assim Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu-se no seu coração Não com tristeza, não por obrigação Pois Deus ama quem dá com alegria E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam Para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam E ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras Como dizem as escrituras sagradas Ele dá generosamente aos pobres E a sua bondade dura para sempre E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer Ele fará com que elas cresçam e dêem uma grande colheita Glórias a Deus Para alcançar o sobrenatural Nós temos que entender sobre armas espirituais A cada nível de guerra A cada nível de batalha Você tem que usar uma arma muito especial Para aquele tipo de guerra Só para você entender Quando você usa a arma do jejum Ela vai trazer para você um nível de recompensa Para que você vença esse tipo de batalha Quando você coloca no teu coração A vontade de ser generoso no tecedaká O que é que é tecedaká? Levar à justiça as pessoas que estão sofrendo Que foram injustiçadas no decorrer da vida Para você que não sabe Você que é novo por aqui Porque todos os meses Nós levamos marmitex para moradores de rua Levando alimentos Para que eles possam apreciar uma comida boa Uma comida caseira Isso é uma forma generosa De nós da família profética Juntos avançarmos Para abençoar aqueles que estão necessitando Isso é generosidade Quando você usa a arma da intercessão Para orar e abençoar Seja os seus filhos Seu marido A tua esposa Seus irmãos de cobertura O seu pai espiritual O seu mentor espiritual O seu profeta O seu pastor Você está usando uma arma Para ativar a bênção para o próximo Porém Deus A atmosfera Que você está vivenciando Porque cada passo de fé Cada arma que você usa Com generosidade Trará recompensas para a tua vida Seja no físico, no emocional No financeiro e no espiritual Por isso é importante Querido A oração Quando você usa a arma da oração Ela vai trazer benefícios Para algum tipo de guerra Porque a oração Ela tem efeito no mundo espiritual Então toda a ação Feita com generosidade No campo espiritual Trará colheitas Para a tua vida Se você prestar atenção No versículo que nós acabamos de ler A Bíblia diz que Deus entrega semente Para você semear Então na sua vida Deus sempre vai entregar Nas tuas mãos Sementes Oportunidades Para que você semeie Amor Fidelidade Para que você semeie no reino Para que você semeie Na vida do seu irmão Alguma semente Deus sempre entregará Nas tuas mãos Todos os dias A opção de semear Está nas tuas mãos Porém A semente O eterno Sempre vai entregar Na tua vida Para que você avance No mundo espiritual No campo profético Esse versículo Traz uma meditação Muito forte Ao meu coração Pois quando nós Aprendemos A ofertar Quando nós Aprendemos Que as ofertas São para ajudar As pessoas Da sua comunidade Cristã Da sua família profética E dessa maneira Você é favorecida Porque você é Gêneroso E quanto mais Você demonstrar O amor Em suas ações Deus sempre Manifestará Sua graça O teu poder Ao teu favor Contribuir Dentro da tua família profética Até mesmo Eu falo Contribuir Seja oração Jejum Financeiramente Deve ser sempre Um ato de ação Voluntária E com amor Porque você sabe Que tudo aquilo Que você semeia Tudo aquilo Você colherá Você tem que fazer Não por uma obrigação Imposta Ou por medo Ou por qualquer outro tipo Mas sim Por entender Que a honra Procede A bênção O eterno Sempre vai Te abençoar Cada dia Quando você Dá um passo Ou uma vontade Dele Para a tua vida Meu amado Meu querido Quando nós Entendemos Que a necessidade Do próximo Amém É a nossa necessidade Quando nós Entendemos Que quando nós De alguma forma Ajudamos o reino A avançar Nós estamos Nós estamos Ativando No mundo espiritual As nossas bênçãos Porque quando você tem Empatia para o próximo Na verdade Quem recebe É você Então seja Generoso Em tudo Que você fizer No plano espiritual No mundo espiritual Porque a colheita Será certa Para a tua vida Eu sempre falo Que a semeadura Ela é opcional Mas a colheita É obrigatória Então A semente Que Deus está entregando Nas tuas mãos A arma Que Deus está entregando Nas tuas mãos Para que você avance No mundo espiritual Faça com amor Seja generoso Porque a generosidade Mostra realmente O que existe Em seu coração Em nome de Jesus Eu quero abençoar A tua vida E levantar As minhas mãos Porque eu creio Que estou falando Com pessoas generosas Que tem empatia Pelo próximo Pessoas Que tem honra Dentro do teu coração Pessoas Que são leais A sua cobertura Pessoas Que querem Vivenciar O sobrenatural E em nome de Jesus Eu abençoo A tua vida Amada ovelha Eu abençoo A tua vida Amado filho Amada filha espiritual Que a grandeza Do Senhor Manifeste Em sua vida Sejam todos Abençoados Escreva aqui Abaixo nos comentários Eu vou Frutificar Porque eu sou Generoso No mundo espiritual Escreva aqui Abaixo nos comentários Eu vou crescer Eu vou prosperar Eu vou receber A minha cura Minha família Será empaquetada Com a glória De Deus Porque eu sou Generoso Porque todas as armas As sementes Que Deus coloca Nas minhas mãos Eu sempre avanço No plano espiritual Porque eu sei Que é do céu É do altar Que vem o meu socorro É o todo poderoso Que traz soluções Para a minha vida Sejam todos abençoados Em nome de Jesus Deixe o seu like Aqui abaixo Amém? Se inscreva também No nosso canal E compartilhe O vídeo Amo o caderno de vocês Shalom